E hoje é dia de quê? De Ferreira Supermercados, é dia de cozinha com a assinatura dela, Maria Silva, que já tá aqui junto comigo. E ela trouxe uma receita, gente, que é uma das receitas que eu mais amo na vida, que a gente conhece sabe, eu amo empadinha. Bom dia, Maria! Maria assina a nossa cozinha do Ferreira Supermercado e toda quarta-feira ela tá aqui junto com a gente, trazendo delícias aqui junto com o Ferreira Supermercados, ensinando e ajudando você aí de casa a empreender, a fazer uma receita rápida, prática, né? E principal, deliciosa, tá bom? Eu já ia dizer que eu já era terça, Maria, presta atenção. E hoje eu trouxe a ideia de ir até mesmo pra vender. Olha aí, ó, empreendendo mesmo, gente, ó a porçãozinha. Tem essa porçãozinha que você pode vender ou no delivery, aproveitar que a festa junina pode vender na festa junina. Olha só, gente, ó. Tem esse tamanho também, né? Fez três tamanhos, né? Três opções aí pro pessoal de casa observar e, claro, já levar pro seu negócio, né, Maria? E é isso, é o nosso intuito mesmo. Onde é, minha gente, que eu boto? Oh, meu Deus! É o nosso intuito aqui, ó, é esse aqui. Essas embalagens vendem nessas casas de festas, né, Maria? De festas, sim. E aí é uma receita que você pode fazer um empadão, ele em tamanho grande ou em tamanho pequeno. Esse tamanhozinho aqui é mais pra... Essas delicatesses. Aí tem esse outro tamanho aqui. Esse aqui, gente, ótimo pra você que tá aí e vai empreender nas festas juninas, você vai levar o seu produto pra vender em algum lugar. Maria, super bacana, adorei. A dica, a receita e a gente compartilha os ingredientes com vocês, de caso, que estão nos acompanhando, já pra você. Fazer também, né? Vai lá. O que você quer começar a fazer? Você falou, eu tô em casa, tô desempregado, não tenho um negócio, eu queria começar a fazer alguma coisa. Dá pra começar. Dá pra começar a fazer empada. Dá pra começar, não dá, Maria? Sim, é muito simples. Muito simples. Então, já fica a dica pra você, já compartilha a nossa cartela de receita aí pra você também que tá nos acompanhando. Pode colocar aí, meninos, a cartelinha pra mim falar aqui junto com a Maria. Ó, vamos lá. Ó, pra massa, 500 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de margarina. Sim. Salzinho, né? A gosto, dois ovos inteiros e 120 ml de água filtrada. Água, Maria? É opcional, tá? Eu não gosto de colocar. Ou leite. Não, não. Na massa não coloca leite. Não coloca? Olha só. Não, porque eu não gosto de colocar água na massa porque eu acho que ela fica mais dura. Ah, Maria. Não sei, às vezes a gente come as empadas em alguns lugares e é mais meia dura. É por causa da água. É a água. Bom, e o recheio, gente, é o nosso recheio tradicional que a gente vai fazer hoje de frango, né, Maria? Sim, sim. Mas fica a dica pra você fazer o que você quiser. Com qualquer outro recheio. De palmito é muito bom. Ó, palmito, carne, né? Calabresa. Calabresa. Então tem várias opções aí pra você. Bom, depois que você conferiu os nossos ingredientes, bora lá na nossa vinheta. Cozinha com Ferreira com ela. Maria Silva. Cozinha com Ferreira. Supermercado Economia com Qualidade. Bom, gente, vamos começar o nosso passo a passo, Maria? Mas vamos começar a fazer o recheio, porque a massa é mais rápida, tá bom? Pronto, beleza. Vamos começar a fazer o recheio. Já tá aqui, o franguinho já tá desfiado, né, Maria? Já tá, o frango já tá aqui. A gente cozinha ele normal, com o tempero. O temperinho a gosto que você tem. Depois, e depois a gente tritura ele. Pode ser no multiprocessador, desfiado. Desfiado, né? Eu não gosto que ele fique muito moidinho. Eu gosto que ele fique um pouco mais... Os pedacinhos do frango, né, Maria? Exatamente. E vamos começar colocando aqui uma manteiguinha na panela, tá? Coloca a manteiga, que é pra dar aquele gostinho, né? Ó, gente, colocou a manteiga, pronto. Enquanto a Maria daí começa o preparo, já coloca os temperos. Isso, os temperinhos pra refogar em seguida. Ó, gente, pra você que quer conhecer também o trabalho da Maria, a Maria trabalha com várias outras delícias, bolos, tortas, doces e salgadas. Leblê Confeitaria, tá? Leblê Confeitaria. Tá aí, underline T-H-E. Faz aquele refogado que todo mundo gosta, né, Maria? Sim, refogado, colocando primeiro aqui. Eu não coloco o alho nesse momento, porque eu já coloquei aqui. Aqui no frango, né? Beleza, Maria. Maria, tá aí no refogado, né? Pronto, deixa eu ver como é que tá aí. Aqui nós vamos colocar agora o frango, tá bom? Ah, você já colocou a azeitona também? Sim, já coloquei. Então já é uma parte mesmo do recheio, né, Maria? Isso, é uma parte do recheio. Eita, mas tá cheirando. Gente, adoro empada. Empada pra mim é uma delícia. Que creme é esse, Maria? Maria, ó. Aqui já tá pronto. Nossa, gente, aí é o recheio da nossa. Isso. Gente, eu gosto exatamente desse jeito, Maria. Eu não gosto quando a pessoa só bota aquela massa véia grudenta. É, parece que é só frango bem moído com mais trigo, porque aí que a gente coloca um pouquinho de trigo pra... É um espessante. Dá a liga, né? Dá a liga. Mas tem gente que faz o recheio de trigo, né? O contrário, só bota trigo e não bota o frango. Faz o recheio de trigo, não é de frango. A boca tá cheia d'água. Olha aí, doutorinha. Olha só, Maria, vamos lá recapitulando o que você colocou aí? Aqui a gente iniciou com os temperos, refogando o frango e finalizamos com um pouquinho de trigo pra dar aquela liga. O leite também. E finalizamos com creme de leite e o requeijão. Botou também uma colherinha de requeijão, né? Isso, aí tem uns temperinhos, né? Que é cheiro verde. Ah, gente, tempero tem que ter, né? Eu amo. Eita, mas tá... E aí é que nós já estamos... Aqui a gente come do jeito que a gente tem que ir. É, a gente come desse jeito. Maria assina a nossa cozinha do Ferreira Supermercado, Maria Silva. E hoje, quarta-feira, a cozinha do Ferreira Supermercado com uma receita deliciosa de empadinhas, tá bom? Empadinhas de frango pra você aí também que gosta pra fazer em casa, pra fazer com a família. E pra você que tá procurando uma oportunidade de renda extra, né, Maria? Exatamente. Ó, a gente volta aqui na cozinha que a Maria vai ensinar a gente rapidamente a fazer nossa massa. Uma massa deliciosa, viu, gente? Mas é rápido mesmo, né, Maria? Sim, você vai colocar aqui a margarina no trigo. Aham, botou. E coloca aqui também a gema de ouro. Coloca a gema de ouro. Duas geminhas só, né? Isso, aí você vai misturar. É como aquele verdadeiro mão na massa? Primeiramente ela vai ficar numa textura de areia, né? Depois ela vai ficar com a consistência mais... Maria, aqui a gente não bota leite, não bota nada, né? Não, é só mesmo o trigo, a manteiga ou margarina e a gema de ouro. Aham. E a gente vai misturando até ela ficar numa consistência bem homogenezinha. Gente, você sabe que eu nunca aguento, né? Eu nunca aguento. Já dei uma mordidinha. Aqui é porque não tá quentinha. Maria, essa daqui você colocou um queijinho, não colocou? Tem requeijão. Ah, e essa daqui eu vi que tava... Porque ela é cremosa. E a massa, ela ficou assim, crocante. Porque fica sequinha, né? Sequinha. Por isso que eu não gosto de colocar água. É de 30, 40 minutos. Quando ficar coradinha, já tá no ponto. Depende do forno da pessoa, tá bom? Ó, gente, eu também sou quase... Ela entende, ela entende também. É a gema também que a gente passa em cima, pincelada. A gente passa a gema, pincela a gema. Pincela a gema, porque é pra ficar coradinha por cima, tá bom? Pronto, tá? E você pode fazer em casa super rápido. Aí deixa eu mostrar aqui as forminhas. Também tem esse outro tamanho de forminha aqui que você pode fazer, né? Maria, a gente vai finalizar, gente, lá no nosso Instagram, tá bom? Lembrando que a Maria assina hoje a cozinha do Ferreira Supermercado. Maria Silva lá da Leblê Confeitaria. E aí se você quiser conversar, quiser ter dicas também, fala com a Maria que ela tá aí pra ministrar até um curso bacana pra você. Meus amores, beijo, Maria! Beijo! Um beijo pra vocês também. Amanhã a gente se encontra, né? Claro, aqui no nosso Bom Demais. Tchau! 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 Tchau!